Música 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 Beleza, chegamos aqui Vamos lá falar com o... tchau Corrida da Vila Gasolina. A Corrida da Vila Gasolina é difícil Então certifique-se que Max e o Magnum Alpes Serão bem equipados e aprimorados Antes de entrar, ok? Ok Estamos prontos para o campeonato Excelente! Nós vamos para o campeonato! Música É showtime Música 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 The Big Chief! Lars! A fresh and delish fixin' For our piping hot mixin' The teasing... The pleasing... The concubine! Home! And yet... All these riches... Still have but one keeper... Our beloved champion... Stanko! But alas... A champion's fortune... And... His life... Can be fleeting! But tonight... There shall be a reckoning! For your benefit... And... His own... A daring warrior... Has issued a challenge! He vowed... To snatch the crowd... The core... And the concubine... From our champion! I give you... Ladyboy! It... Is... Time... To let the people know... And the blood... Flow! Stanko! He rides big... And that cart has bike! Ah! What we got? Got the old thunder tip on! Big hunger ammo! No mas! That gun'd be enough! It will be! You just pick the target, you boy! Ah! That gun was already done! It's over! De more! Come in! If you stop! Come in! Come in! Go! I am! What is this on me? My god! Não dá pra trocar de câmera, que loucura é essa? Nossa, tem que controlar a câmera junto aqui, que loucura Ah, é porque a gente tá controlando como ela Também Nossa, que loucura, peraí Pô, é difícil essa parte, hein Au Nossa senhora Achei Droga, pegou na parede Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Aí, vai, vai Aí Ai É Opa Ae cúpula do trovão Tô louco, nossa Sai, 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 sai Olha, é mó agressiva Ô câmera, odeio essa câmera Ah, eu tenho que esquivar o do ataque Que ela aparece lá Esse aí Era pra eu ter esquivado Ok Não, volta Max, volta Tiazinha é rápida mesmo Au, nossa Opa Tem um que ela começa que vai esquivar Depois, é, fica impossível E depois tem um que começa impossível Aí, ó Uuuuh Nossa Apertei, mas não foi no tempo certo Oh, eu devia ter aproveitado aquela oportunidade Vai, só mais um pouquinho Já era We don't need another hero We don't need to know the way home The victor And the ruination of Stank Hail The new champion You and me We were meant to be together Megan You're not done here yet, friend He's coming out to reach you Bicho, o Tião tá vivo Vixe, o Tião tá vivo Like his father before him Immortal An Olympian A Godhead And the fucking I don't need more Yeah Nossa Agora o negócio pegou, hein Ixi Tô sem arma, sem nada Ah, tem uma arma aqui, pera aí E a paz Ouça isso? O que ele está a trazer meus apóstolos? Desculpa! Acabou, meu irmão! Isso que eu quero! Isso é a companhia! É isso mesmo! Que diabos é isso mesmo? Que diabos é isso? Que diabos é isso mesmo? Tem mais uma arma aqui Opa Uou, 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 calma lá Tem arma aqui Nossa senhora Nossa, 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 saiu, nossa, saiu muito sangue, saiu muito sangue Nossa Que o que? Quando o Scrooge estiver investindo, induz-o a atacar os barris de combustível Nossa Peraí que eu preciso de câmera aqui Nossa Opa, peraí, calma lá Vem correndo pra cá, vem, Tião É só quando ele estiver investida, né? Tá bom Nossa, pula, 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 perdi a câmera aqui Vem cá, vem cá, Tião Tem alguém aqui Opa, é o driver Boa Opa Que isso Eita lasqueira Nossa, dividiu Pode crer Nossa, eu já tava achando que era o final do jogo já Porque eu encontro o Scrooge, né? Mas não É isso que eu tava Mas eu preciso do motor V8 Não pode ser o final agora Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Ah, no Não, oh sutião Pronto, já foi pro saco Comer um Dink D, né Porque toda hora é hora de Dink D Nossa, mas que Parte alucinante aqui Tava muito fácil mesmo pegar o Stank Gun na porrada, o carrinho dele Mas o negócio da corrida Foi que Ele não tava Alinhando a visão do carro Você tinha que Alinhar junto com o outro direcional Então você tinha que controlar Os dois direcionais ao mesmo tempo Por isso que tava uma loucura insana Daí depois que eu peguei a mãe aqui Daí foi mais fácil, mas Até lá Eu já tenho água Opa Nossa senhora Eita O cara voltou de novo Pô, ele regenera a vida assim, é Vê-me Vê o que você tem feito Você pegou meu carro O seu carro Não, meu carro Minha vida É minha Maior é o escambau Você vai apanhar aqui Loucamente Eu quero O que você quer? Já vai tomar uma Você pegar o negócio certo Aqui Nossa, escapa, 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 escapa Ah, eu apertei antes da hora Au Tô na fúria aqui Agora Quero ver se me parar Nossa, toma Nossa, tomou demais Tomou um soco na cara Opa Au Opa Sem brincadeira de mau gosto Sem brincadeira de mau gosto, hein Esperar uma Opa Nossa 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 Que filho da mãe Nossa Nossa Você não vai morrer, campeão. Não, ainda. Você vai ficar bem. E quando você vai... Eu não tenho nada para você. Sim, meu filho. Você vai me ajudar a me fazer melhor. As soon as eu te empolgarei... Stand by! Udia! Você está tão forte agora. Oh, é você! Um organista orgânico. Meu campeão, ele está morto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aí. Ou vamos acabar com mais um buraco do que ele. Vamos lá. É alguém que deve encontrar. Quem? É alguém que deve encontrar. É alguém de antes. Não era você, ele estava. Não era você, dog-eater. Não era você. Então, agora, diga-dee-dee. Todos nos amigos aqui. Os amigos dele. Sim, só que ele não quer saber sobre isso, hein? Muito medo dos gatos. Eu só não quero amigos. Um pouco tarde para isso. Você não tem direito de escutar aqui. Você não tem direito de curtir você só porque você perdeu nós. Você vai fazer isso novamente, irmão. E essa vez você vai fazer isso certo. Você, louco-lou-lou-lou-lou-lou-lou, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife. Eu faço. Você dorme bem, leite? Eu sou Scab. Warboy eu era. Não. Bloodbag. Foi feito por grandeza. Nascido para morrer na batalha. Sim, mas você fez isso. Você desculpa, você desculpa, nos escutou! E agora seu sangue desculpa os os inimigos. Meu sangue? Deixe ele desculpa por seus veintes. E desculpa sua alma. Pai as minhas pagas! Vamos, sai! Sai agora! Onde está ela? A mulher? A concubine? Out lá no underbelly. Você vende ela a vida? Não sei se ela se preocupa por uma cã de você. continue trabalhando! Black Leach! Black Leach, fora! Sword ficou um pouco atrasada, mas sobe. Missão da história concluída. Inimigo imortal. Eu venci a corrida, mas meu prêmio foi tomado pelo próprio Scrotus. Preciso de um novo plano para conseguir o chefão. E não tenho escolha se não confiar na concubina. Hope. Na concubina, Hope. Preciso achar o carro e garantir que está seguro. E aí Eu mesmo recebi que isso e perd Tacka logo. Nome de suscríbete mais notificá 불gul để Uhhy! Transcrição e Legendas Pedro Negri